Mas, principalmente, muito obrigado a vocês por tornarem esses eventos cada vez mais especiais. Bem-vindo a mais uma edição de Codex especial para vocês. Porque a Blizzard vai realizar eventos para o lançamento da versão de console de Diablo 3, Playstation 3 e Xbox 360. E vão ser eventos em 12 cidades brasileiras. Diversos eventos acontecendo em todo o Brasil de Diablo 3. Eu vou botar a lista dos eventos aqui embaixo, onde vai acontecer. Mas o evento do Rio de Janeiro eu vou estar apresentando. Isso mesmo, eu vou estar lá com vocês, apresentando essa versão de Diablo 3 para consoles. Que é uma nova versão com muitas novidades. E quem for no evento vai poder jogar essa versão. Mas onde vai ser esse evento? Como vai ser esse evento? O evento vai acontecer dia 2 de setembro, segunda-feira, 8 horas da noite, na livraria Saraiva do Shopping Village Mall. Mas que shopping é esse? Ele fica na Barra da Tijuca. É o novo shopping do Barra Shopping. Ele fica bem ao lado do Barra Shopping. É muito fácil chegar. Se você vier do metrô, você pega o metrô até o final, até a última linha. Depois você pega aquela extensão de ônibus do Barra para a Barra. É a mesma linha do metrô, é o mesmo bilhete. Você compra, não, eu quero ir até a Barra. E aí você te deixa na porta do Shopping Village Mall. Fica bem ao lado do Barra Shopping. Muito fácil chegar. Se você vier, você pode pegar o BRT até a Alvorada, descer na Alvorada e ir até o Barra Shopping e ir andando só mais um pouquinho. Então é bem pertinho do Barra Shopping. Muito fácil chegar. Entrou no Village Mall, logo à sua direita, você vai ver ali o Velha Saraiva. Vai descer para a Ilha de Games, onde vai estar acontecendo o evento. E o que vai ter nesse evento? Vai ter muita coisa, brindes. Brindes muito legais de Diablo 3 para vocês, só para quem for no evento. Vai ter pergunta e resposta, vai ter conversa, vai ter vídeos. A gente vai poder trocar ideia, muitos brindes, muitos prêmios só para quem for no evento. Se você não for no evento, você vai perder esses brindes. E não é brindezinho pequenininho, não. É brinde grande, vale muito a pena conferir. Além de todo evento que vai ter, você vai ter a oportunidade de jogar Diablo 3 para consoles. Os primeiros no Brasil a jogar Diablo 3 no console vai ser quem for nesses eventos. Porque o jogo só é lançado depois. No dia seguinte. Então quem for nos eventos vai poder jogar em primeira mão. E vai ter lá sim, na Livra de Saraiva, lá no Rio de Janeiro. Vai aqui no Rio de Janeiro. Vai ter lá a versão de Diablo 3 para ser jogada. Vai poder jogar sim. Vai poder testar. Vai poder jogar comigo. Vai jogar contra mim. Porque agora, lembre-se, tem a versão PVP. Tem a arena que os jogadores vão poder lutar. A gente não vai poder lutar na loja. Então aparece para trocar ideia. Para conversar. Conhecer jogadores também de Diablo e de outros jogos da Blizzard. Se você é de outra cidade, vai no evento que está acontecendo na sua cidade. Vai ter evento em São Paulo. Vai ter evento em Curitiba, lá com os lojos morlocos. É uma ótima oportunidade para mostrar para as empresas que a gente quer eventos. E que quando tem, a gente apoia. Principalmente agora, que estão tendo evento em várias cidades. A gente fala muito, não, só tem evento no Rio, só tem evento em São Paulo. Agora não. É evento em várias cidades de todo o Brasil. Então compareçam. Seja para conversar, seja para trocar ideia, seja para concorrer aos brindes. O que for, compareça o evento aqui no Rio de Janeiro. 2 de setembro, segunda-feira, 8 horas da noite. Na Livraria Saraiva, do Shopping Vila de Mão. Bem ao lado do Barra Shopping. E quando eu falo 8 horas, então é para chegar às 7 e meia. A gente conversa, fala sobre o que vocês quiserem. Sobre essa nova versão do Diablo. E vamos comparecer a esse evento. Vejo todos vocês na Livraria Saraiva, Vila de Mão. 2 de setembro, 8 horas da noite. Compareçam, apareçam. Vejo vocês lá. Muito obrigado para todo mundo. Para Blizzard. Para as empresas que estão ajudando a trazer esses eventos. Para as livrarias que estão cedendo esse espaço para a gente fazer esses eventos. E principalmente para todos os fãs de Diablo e dos jogos da Blizzard. Que fazem que esses eventos aconteçam. E que transformam esses eventos em algo especial. Porque o principal desse evento é o jogo. E são vocês. Vocês são o principal. Vocês são os mais importantes. Sem vocês não tem evento. Então vejo vocês na Saraiva, Vila de Mão. 2 de setembro, 8 horas da noite. Codex, obrigado por assistir. Uma, um bar.